O que é isso? Tá bom, me entrega logo! Obrigada, hein? Bom dia! A gente já começa assim, olha, chegando, não, se eu tivesse a Catemeno tava cansado desse jeito. Vamos lá, você que tem do outro lado, tá comprando o nosso programa, são 10 horas e 55 minutos. Estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Tá ligado comigo? Porque eu tô ligado contigo, que tá aí do outro lado, hein? Vamos lá saber o que tem aqui o nosso jornal em tempo de hoje? Gente do céu, que coisa, né? Como é que a população é desse jeito, meu Deus? A gente tem que parar com aquela ideia de rouba, mas faz. Aquela ideia de que, ah, tá tudo errado, errado, mas pelo menos fez. Olha só a manchete do nosso jornal de hoje. Olha essa manchete aqui, né? Mesmo preso, Lula tem 31% das intenções de votos. Olha aqui, gente, 31%. É muito voto, viu? E olha, deixa eu dizer uma coisa pra você, independente de todas as investigações, independente dele dizer que ele é inocente, que ele não tem nada a ver com tudo isso que aconteceu lá com relação ao tal do triplex. Ele quis acusar a esposa, ele tava lá em depoimento com o Sérgio Moro. Aí disse que a dona Marisa que tinha ido lá ver o tal do apartamento, minha gente. Pelo amor de Deus! Isso por si só já fala contra o caráter de uma pessoa. Ela já tá falecida. Não tinha nem como ela dizer que era mentira ou que era verdade. Faça-me um favor. E também tem aqui, olha, TSE vai analisar trocas partidárias. Só mais um destaque aqui, porque nós já estamos em ritmo de política, já estamos em clima de política aqui, ó. TSE vai analisar trocas partidárias. Por quê? Tá um troca, troca danado, né? Quem é candidato a governo, deputado estadual, nessas eleições de outubro, estão trocando de partido, tem que saber se o prazo tá certo, se pode fazer, se tem que ter aquela fidelidade partidária, se está sendo obedecida a fidelidade partidária. Tudo isso vai ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E nós aqui também precisamos estar de olhos abertos, porque as leis existem para ser cumpridas. E se elas começam a ser descumpridas já no pleito eleitoral, tem que se avaliar se aquele político vai cumprir as leis no futuro e as piores leis. As leis de responsabilidade fiscal, as leis criminais, as leis civis. Tem que analisar tudo isso, tá? Esse é o nosso jornal, 50 centavos apenas. Lembrando que dia 22 de abril, nosso jornal vai ser todo reformulado em formato escândalo. Então você vai ter muito mais informações, muito mais notícias e uma visão sempre mais abrangente dos fatos. Quer ver como é que vai ficar? Roda aí pra mim. Seu em tempo é mais páginas, mais conteúdo, mais informação e mais diversidade. É tempo de você ter mais e do jeito que você gosta. Jornal em tempo, a partir do dia 22 de abril, em todas as bancas. 22 de abril é o prazo, é a data pra você ir lá e comprar o seu jornal em tempo, já nesse outro formato, formato todo reformulado. Você que adora pegar o jornal pra ler, tá aí, olha, o nosso jornal de volta nesse formato que, como eu já disse pra você, é o meu preferido. 10 horas e 57 minutos em seu em tempo. Seu em tempo agora é mais, muito mais notícia, muito mais informação, muito mais tudo. Vamos lá ver o nosso bolo da vovó Tereza de hoje, que esse bolo tá tão caramelizado, que saiu derramando calda no estúdio inteiro hoje. De tão caramelizado que esse bolo tá hoje. Tá aqui, ó, nosso bolo da vovó Tereza. É um bolo pudim. Pra você que é telespectador do programa da comunidade, 3307-5950, liga pra gente, participa. Na hora que eu disse alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Um novo conceito em maquiagem. Tu acredita nisso, Nilza? Bolo da vovó Tereza. Vou ter que repetir, porque Jeane não me sai da mente, Jeane não me sai da cabeça. Deixa eu puxar aqui, porque tá com calda pra tudo quanto é lado, gente. Pra não dar formiga em mim. Aí eu tô pegando assim pra não dar formiga em mim. Olha, eu sou doce, sabe que eu sou doce, só que eu sou doce. Olha, bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Lembrando que nós temos bolo da vovó Tereza em três endereços. Parque das Laranjeiras, no Centro Comercial Laranjeiras, Parque 10, ao lado do Posto Aten, em Nodô Pedro, na Avenida Pedro, da Avenida Dô Pedro, no Centro Comercial Havana. Faça seu pedido pelos telefones 994-2671-98272-2639. Quem, quem tá falando em bolo? Cadê os parabéns? Quem tá fazendo aniversário hoje? Ela é nossa boca de sacola! Amor! Amor! Se vira, viu? Amor, parabéns, minha boquinha de sacola! Lembrando que a boca de sacola, na realidade, sou idiota! É ela que falou no aniversário! Meu Deus, tão magrinha, meu Deus! Dá pra contar as costelas, mano, a nossa produtora! Fica com vergonha, né? Ainda bem que tu tá maquiada, nega! Ia ser pior se eu não tivesse maquiada! Beijos, parabéns! Olha, a gente vai fazer a gambiarra no bolo da vovó Tereza hoje pra dar pra você, tá? Gambiarra é aqui! Sabe que a gambiarra é aqui mesmo? Mentira, que a gente não faz gambiarra não! Olha a boca de sacola! sacola passando na frente da câmera! Olha, arrorizada, gente! Arrorizada, olha! Aplaudo! Cadê a cena dela comendo no estúdio? Cadê? Cadê ela? Olha, ainda sai reclamando! Ela ainda sai brigando porque filmaram, né? Olha isso! Olha ela brigando lá dentro, gente! Deixa eu abaixar aí, olha aí, ó! Olha, magra de ruim! Magra de ruim! E tem gente que é gorda de boa! Ela é magra de ruim! Olha aí, ó! Come horrores! Acaba com a comida da Ginela! A Ginela chega, fica deprimida, olha! Ginela chega, fica triste! Poxa, Vanessa, morre de novo! Boa! Né? E é por isso que ela é magra, porque ela come muita comida natural! Gente boa! Nunca foi presa boa! Boca de sacola! A você! Nossos sinceros parabéns! Blogueirinha! Blogueiríssime! Olha, blogueiríssime! Eu, meu Deus, ganhando flores! Ela mesmo comprou essas flores pra ela! Karina, não! Karina realmente ganha flores, flores demais! Agora, o resto aqui, todo mundo que chega a flor que a gente já sabe que foi a gente mesmo que comprou pra não ficar por trás! Olha, blogueirinha! Essa camisa é linda! Pelo amor de Deus! Camisa é linda, essa camisa! Linda! Show! Viajando pelo mundo, viajando por aí! Parabéns, nossa boquinha de sacola! Nós te amamos! Inensamente! Tá? Vamos lá! Onze horas e um minutinho! Você que tem doutorado, eu vou te arrumar um paninho com álcool, boquinha, tudo que é da produção! Que eu tô com a mão toda pegajosa, tá? Boca de sacola! Arrumar um paninho com álcool! Que eu tô com a mão toda pegajosa da cauda, tá? Aí, Nick! Eu vou te arrumar, acho que ela é da produção, ela é aniversário, mas tem que trabalhar hoje também! Vamos lá, gente, olha! Eu peguei lá, não! Não! Ela não! Ela é limpinha! Ela tomou banho, ela é limpinha! Olha, vamos lá, gente! Aí tem música, aí não vem... Não dança agora, depois é que eu vou dançar! Vamos trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje! Nós temos a nossa ronda policial! Homem é encontrado com pés e mãos amarrados e a cabeça quase degolada! O corpo tava no ramal do Ipiranga, na zona leste da capital, e tem características aí de acerto de contas pelo tráfico de drogas! Ele devia dinheiro? Não! Ele provavelmente era algum soldado do tráfico e foi morto nessas condições! Destaque de trânsito, o motorista de carro é atropelado depois de bater em um poste de iluminação pública na área do Adrianópolis, zona centro-sul da capital! Ele saiu do carro desorientado e acabou sendo atropelado ali mesmo, na via! Agora, acreditem, está vivo e está em uma de nossas unidades de saúde recebendo atendimento! Vamos trazer o estado de saúde dele daqui a pouquinho durante o programa! Vamos trazer também! Polícia Federal apreende 260 quilos de maconha do tipo escanto que estavam embalados com as cores da Colômbia! Que coisa, né? Foi apreendido lá as margens do Rio Solimões e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais quantos quilos? 30 quilos em mais uma operação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, o Departamento de Repressão ao Narcotráfico, que também está fazendo uma apreensão hoje e vai trazer as informações para a gente! O nosso repórter Alisson Mota está lá acompanhando essa apresentação e vai trazer para a gente! E a gente vai fazer um balanço hoje de quanta droga foi apreendida nesse fim de semana, né? Vamos trazer também quatro pessoas que ficam feridas em um tiroteio no Morro da Liberdade, zona sul da capital! Entre as vítimas, uma idosa de 74 anos de idade e esse senhor também, que não tinha nada a ver com a história, estava na frente de casa jogando dominó e acabou sendo alvejado com um tiro! Dá para acreditar? É destaque que a gente vai trazer para você! Vamos trazer também a denúncia da comunidade de hoje, vem lá do Monte das Oliveiras, zona norte! Moradores reclamam de infraestrutura! Olha a situação, gente! Olha só que situação! Deprimente, né? A gente vai trazer uma reportagem, o Bruno também está lá ao vivo, e vai trazer para a gente aqui a denúncia da comunidade ao vivo, lá do Monte das Oliveiras! Denúncia essa que veio para a gente, chegou para a gente, por meio do nosso WhatsApp, 99421-7147! Você que tem do outro lado também pode fazer sua denúncia, pode mandar sua foto e principalmente ligar para a gente para participar conosco junto com a gente aqui do programa 3307-1951 e 3307-3952! Chega mais! Chega! Chega mais! Chega mais! Chega mais porque o programa da comunidade desta segunda-feira já está no ar! E vamos trazer informações para você que está aí do outro lado sobre o julgamento do narcotraficante João Branco, que começou na sexta-feira. Ele e mais três réus envolvidos na morte do delegado da polícia civil Oscar Cardoso foram condenados a mais de 100 anos de prisão. A pena maior foi para João Branco, mais de 30 anos de reclusão. A sentença saiu na madrugada deste sábado e o Célio Paiva estava lá acompanhando tudo e é ele quem traz os detalhes para a gente. O julgamento parecia que ia ser demorado, mas durante a tarde desta sexta-feira algumas testemunhas foram dispensadas e os quatro réus, João Pinto Carioca, o João Branco, Marcos Roberto Miranda, o Marcos Pará, Messias Maia Sodré e Diego Bruno de Souza Moldes não quiseram falar na última chance de se defender da acusação do assassinato do delegado da polícia civil Oscar Cardoso Filho em março de 2014. No início da noite, começou os debates. Primeiro foi a vez do Ministério Público do Estado apresentar a denúncia. O MPE conseguiu mais provas para o crime. Uma delas foi o trajeto que cada réu fez no dia da morte do delegado. De maneira absolutamente inconteste, a tecnologia permitiu que nós soubéssemos onde cada um deles, através do uso do telefone deles no momento do crime, saber onde eles estavam, o momento que eles estavam, comparando tudo isso entre eles, foi permitido que nós identificássemos uma ação coletiva e organizada, do crime organizado, para matar o delegado Oscar. Depois foi a vez da defesa. O advogado dos réus, Maurício Neville, sustentou a tese de que foram policiais ligados à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas os responsáveis pela morte do delegado Oscar Cardoso. Um dos questionamentos levantados por ele foi que as cápsulas de uma das pistolas calibres .40 usadas no assassinato foram desviadas de um malote da SSP em 2011. E que no dia do crime, o guardião, sistema de escutas telefônicas da SSP, pegou fogo e até hoje não houve esclarecimento sobre a causa do incêndio. Mas a tese não convenceu os jurados que já haviam tido acesso às provas técnicas e depoimentos de testemunhas da morte do policial civil executado com 18 tiros no dia 9 de março. A vítima estava com um neto de um ano e seis meses no colo em uma banca de peixes quando foi surpreendida. Para o narcotraficante João Branco, o delegado havia mandado sequestrar, torturar, estuprar e tentar extorquir a mulher dele. O julgamento durou cerca de 15 horas, mas ao final os quatro réus foram condenados. A pena maior foi para o narcotraficante João Pinto Carioca, condenado a 30 anos e dois meses de prisão. A justiça entendeu que João Branco foi quem planejou e executou o assassinato do delegado Oscar Cardoso. Marcos Pará e Diego Bruno foram condenados a 25 anos e 11 meses cada um. A pena menor foi para Messias Sodré, 21 anos e quatro meses de reclusão. Todos vão responder pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima e associação criminosa. Desde o início, desde a denúncia, o Ministério Público sustentou que o crime foi feito de uma maneira cruel, foi feito de maneira que impossibilitou a defesa da vítima, a vítima totalmente indefesa e uma motivação extremamente torta. Quando se está diante de um crime desta magnitude, com essa qualificação, evidente que a pena não pode ser outra, senão uma pena do quilate que foi dado. Apontado como um dos líderes de uma facção criminosa e considerado de alta periculosidade, João Branco vai permanecer no presídio de segurança máxima em Catanduvas, no Paraná. Marcos Pará foi levado de volta para o presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Messias Sodré e Diego Bruno vão cumprir as penas no Compage, na BR 174. Lembrando que essa triangulação, essa separação de todos esses envolvidos no homicídio do delegado Oscar Cardoso acontece porque eles são líderes e braços extremamente importantes de uma facção criminosa aqui da região norte. Então a gente está trazendo para você aí esse julgamento que já repercute há muito tempo, até pela grandiosidade da situação e principalmente a dificuldade que se tinha de botar todos os acusados, todos os réus, presentes, não que estejam presentes fisicamente, presentes no depoimento, com palavras, conversando, falando e podendo responder as perguntas. Porque a oitiva do João Branco, do João Pinto Carioca, aconteceu por pela conferência. Ele tinha no julgamento, no tribunal do júri, na sexta-feira, dois advogados que o representavam lá no julgamento aqui em Manaus e ainda estava sendo acompanhado lá em Catanduvas por outro advogado. Três causídicos, três patronos, ele tinha só para o julgamento que ele acabou sendo condenado a 30 anos. Lembrando que é tribunal do júri, o que significa isso? É crime doloso contra a vida, todo o corpo de jurados está lá presente, que são os jurados, são representantes do povo, para poder votar pela culpabilidade ou pela inocência dos réus. E o trabalho do juiz é organizar todo esse trabalho e fazer a dosimetria da pena. O que seria essa dosimetria da pena? Mas tem obrigação de saber tudo? Não. É para isso que a gente está aqui, para tentar explicar da melhor forma possível, para que todos nós possamos entender. fazer a contagem, contar lá ano por ano dos crimes que a ele foram atribuídos, que a ele foi tipificado, no caso a conduta dele tipificada no Código Penal. Crime foi atribuído, foi condenado, agora o juiz vai ter que contar quanto cada um vai ser condenado. A gente sabe aí que a imprensa ficou lá na porta o tempo todo, não podia entrar com câmera nem celular nem nada disso, mas os repórteres podiam entrar, acompanhar todo o depoimento, fazer anotações. Não podia acontecer, obviamente, nem câmeras, não podia haver filmagem, não podia haver fotografia. A fotografia que foi disponibilizada da defesa no momento em que ela estava falando é a fotografia do próprio tribunal, da própria assessoria do Tribunal de Justiça e pega uma situação isolada sem identificar jurados, principalmente para resguardar as pessoas do povo. Então a gente vê aí mais uma ação do nosso Poder Judiciário, julgando essas pessoas de alta periculosidade, infelizmente, pessoas que comandam o tráfico de drogas extremamente violentas e que acabaram tirando a vida do delegado Oscar Cardoso em 2014. Ele estava com um neto de um ano nos braços, foram mais de 20 tiros, a gente viu a polícia criminal lá, a perícia criminal, fazendo nas imagens de arquivo que a gente tem, fazendo ali a avaliação da trajetória da bala, quantos disparos foram feitos contra ele, quantos atingiram o corpo e tudo isso trazendo esse perigo todo para quem estava nas redondezas. Está aí o delegado Oscar Cardoso. Agora a defesa chegou a mencionar, chegou a dizer que havia envolvimento da polícia. Não dá para você argumentar o fato se você não tem o mínimo de conteúdo probatório. É importante que se diga isso aqui. Óbvio que a defesa vai apelar o quê? Para dúvida. Se há uma dúvida razoável quanto aos verdadeiros fatos, o jurado tem que inocentar. Esse é o pedido da defesa. O jurado ali não diz que ele é culpado de um, culpado de outro. Ele diz ou é sim ou é não. Ou é inocente ou é culpado das acusações que o Ministério Público solicitou e que o Poder Judiciário, por meio do juiz, aceitou. Que é a denúncia chamada e o juiz aceita a denúncia e deflagra o procedimento, que foi esse que aconteceu no fim de semana. Lembrando que nós tivemos ainda na semana anterior o julgamento da Luciana, que teve que ser suspenso. Por quê? Porque tinha celular dentro do plenário lá do tribunal do júri. É importante que se lembre, nove celulares foram apreendidos. Dentre os celulares, alguns fizeram fotos do corpo de jurados, que é terminantemente proibido para poder resguardar a integridade física e moral do corpo do júri, para o júri poder ter isonomia e não votar com medo. É por isso que todo o plenário, o julgamento, é proibido a utilização de qualquer tipo de instrumento eletrônico que faça a captação de imagem. 11 horas e 13 minutos, a Polícia Federal apreendeu nessa madrugada, na madrugada do fim de semana, 260 quilos de maconha do tipo skunk, que estavam embalados com as cores da Colômbia. A apreensão foi no momento em que os criminosos retiravam a droga de uma embarcação e as escondiam na mata, as margens ali do Rio Solimões, próximo a Iranduba. Um homem foi preso. Ele ia receber 30 mil reais pelo transporte dos entorpecentes, de onde foram apreendidos, até Maraã, e consequente, de Maraã até Manaus. Olha aí, quanta droga. Eu entrei hoje cedo na Rádio Nativa e mencionei esse caso e falei pra vocês que estão aí do outro lado, conversando com vocês que estão aí do outro lado. Entrei também no boletim comentando sobre isso. A gente sabe que é pouca droga pra quantidade que deve passar. Porque a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Exército, todos eles que trabalham ali em conjunto, eles não conseguem estar pontualmente em cada lugar. Não tem pessoal suficiente, infelizmente. Eles não têm o armamento que as organizações criminosas têm. Então eles não conseguem. Mas o que importa é que, dentro dos limites que eles têm, eles conseguem fazer o máximo. E esse aí é o máximo que eles estão conseguindo fazer, graças a Deus. Essa droga vai ser incinerada. Essa droga não vai entrar na nossa sociedade. Ainda nessa edição, nós vamos trazer o trabalho da Delegacia de Repressão do Departamento de Narcotráfico e Crime Organizado, que também apreendeu 30 quilos de drogas. Vamos trazer daqui a pouquinho. O Alisson Mota tá lá acompanhando mais essa apresentação do delegado. E a gente vai trazer direitinho pra você que tem do outro lado. Fica aí, não sai daí não, tá? 11 horas e 15 minutos. Olha, gente, Valdir arrumou um jeito diferente, viu? Pra dar esse recado pra você. A gente vai trazer agora o recadinho dos bonequinhos do Hipermeno. O que será que é isso? Gente, super divertido. Eu tava olhando com o Cristiano Loureiro e olha só como você vai se divertir agora. Recadinhos dos bonequinhos do Hipermeno pra você. Meu velho, eu tenho uma ótima notícia pra você. Já sei, sua mãe não vai vir mais pra cá no fim de semana. Minha mãe já morreu, você sabe. E o que notícia boa é essa, minha velha, que você tem? É que hoje vai rolar. Minha velha, vai se aquietar. Você sabe que eu não tenho mais 20 anos. Olha o que foi que eu descobri. Hipermeno. Ei, Silvio, peraí. Ei, mas quem é você? Não interessa quem eu sou. O que interessa é que o Hipermeno veio pra mudar a sua vida. Ainda tá esperando o quê? Meu filho, além de não tá dando mais o grau direito, eu ainda tô com dor nas pernas, umas câimbras, uns formigamentos nos braços. Pois é, mas o senhor vai se livrar de tudo isso. Sabe como? Sabe como? Morrendo. Não, tomando Hipermeno. Tá esperando o quê? Ei, minha velha, me dá logo esse vídeo pra cá, que eu já quero tomar um. Compre agora o seu Hipermeno na promoção do vizinho. Dois Hipermeno por R$ 100 e você compra mesmo sem dinheiro. Coloque no cartão de crédito em duas vezes. Mas atenção, somente pros dez primeiros que ligarem agora. 9-9430-4646. 9-9430-4646. Ou corra pra loja. Na Floriano Peixoto, 215. Diz que esse diálogo, olha, diz que esse diálogo aí é travado entre Bruno e Mônica, que é a esposa de Bruno aqui da técnica. Lembrando que Bruno esteve fim de semana lá em Parintins e parece que voltou de lá com uma encomenda de caixas e caixas de Hipermeno para Tadeu de Souza. Tomou caldo de piranha, açaí, tudo lá na casa de Tadeu de Souza, hein? Tô só te vendo, viu, Tadeu? Daqui a pouco o Tadeu também vai trazer a gente desde a ilha. Fiquem ligados vocês que estão aí do outro lado. Olha, 11 horas e 17 minutos, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer pra você um homem foi atropelado na zona centro-sul da capital. Ele perdeu o controle do carro, bateu no poste, derrubou o poste, saiu desorientado do veículo e ainda foi atropelado. É destaque de trânsito que a gente traz daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí. Legenda Adriana Zanotto